Lá vai o mar Xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri O seu meio coração Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh Xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Meus pensamentos tomam forma Eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim Todo meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora pro lugar Tô indo pra mim Tô indo pra mim Tô indo pra mim Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Eu vou voltar a realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído, este mundo sou eu Tô indo agora pra um lugar todinho Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora pra um lugar todinho Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá